Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, capricha Senhor, para as previsões diárias do dia 23 de abril, terça-feira. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você sua amiga Azul e marcando presença. Meus amores, não deixa de curtir, compartilhar, comentar, o canal é de vocês, é de vocês, ok? Já agradecendo a todo mundo aí, minha gratidão é enorme. Vamos lá, vamos iniciar com Ares. Ariano, nesse dia você pode contar com amigos, evite brigas, você pode estar brigando com amigo, com amiga, epa, não gente? Vamos, vamos abstrair isso aí, porque tá complicado, tá? Não vamos entrar numa, não, se o amigo falou algo que você não gostou, Se o parceiro falou algo que você não gostou, a parceira, hoje não é dia de discussão não, essa terça-feira vamos tentar levar o dia até o fim, vibrando no positivo e não abstraindo aí, abstrai e não absorve isso aí, tá? Possíveis discussões no dia de hoje, mas se você transmutar vai correr tudo bem. Vamos agora para touro, taurino, transformações aí no amor, nossa alegria, sucesso, só brilhando, dinheiro, possibilidades, e possibilidades infinitas para você, novo amor, reconciliação, tudo de bom, a carta do caixão que saiu na terceira casa dizendo que as coisas vão mudar e para melhor, viu, taurino? Vamos agora para gêmeos, geminiano, dinheiro para você chegando, só não conta para ninguém, porque tem gente aí espreita, possíveis viagens para você, geminiano, covid, é, vai sair um dinheiro para você aí inesperado, ou já é esperado e você fala assim, vai, vai demorar muito, mas não vai demorar não, tá chegando, só se livra dessas forças aqui da inveja e olho grande, tem gente sabendo que você vai conseguir isso aí e já tá de olho no que é seu, viu, geminiano? Vamos agora para câncer, canceriano, na segunda casa aqui, possíveis notícias que vão te desagradar, não fique estagnado não, transmuta isso aí, tá? Espíritos obsessores perto de você, olha só, você vai te dar um conselhinho? Entre em contato comigo numa consulta privada, canceriano, você vai precisar, olha que eu não sou de fazer isso, tá? Você vai precisar, você tá estagnado, parado, sem forças, entre em contato comigo aí, porque você tá precisando de ajuda espiritual, canceriano. Vamos agora para o leão, leonino, leonino, tá cansado, tá cansada, mas vou te falar um negócio, nem o cansaço vai te parar hoje, muita sorte aí para você, mesmo com esse corte aqui, que é corte de quê? De cansaço, de fadiga, não dê muita ideia para o disse-me-disse não, viu, leonino? Sabe por quê? O sucesso é seu, a vida é sua, ninguém tem nada a ver com isso, mas você tem aí dentro da tua casa, dentro do teu lar, algo que possa te possibilitar de ir avante. Evite as discussões nos dias de hoje, viu, leonino? Para o teu bem, mas o dia, não é que o dia tá negativo não, viu, leão? Você é tão guerreiro, tão guerreira. Virgem, alianças, sorte, novidades boas para você. Ufa, virginiana, vai chegar algo para você que vai te agradar muito, na parte sentimental, principalmente, virgem. É nóis, viu, virginiana? Libra, Libra você é muito esperto, sagaz, dentro da família, observa aí, observa quem tá mentindo para você aí dentro, é, observa teus filhos, deixa eu te falar, você tá pensativo, pensativo no que você vai fazer, né? Vou te falar uma coisinha, Libriano, tem tudo para você conseguir o que você almeja, basta você acreditar, porque você tem uma fé, que não é só sua. Aproveita aí, Libriano. Escorpio, gente, eu. Ai, escorpioniano, vamos parar de viver na ilusão e resolver, tomar atitudes. Não temos que agir com infantilidade, tá? Tá com saudade? Procura, liga, entendeu? Você que é o turrão da história, turrona da história, tá? Leve as coisas com mais leveza, que você tem muito a se beneficiar nessa terça-feira, viu, escorpio? Vamos agora para sagitário. Opa, sagitário, tá, coreu, algum sagitariano aí com a força. O fim do sacrifício, caminhos abertos, algum aí te protegendo, sagitariano. Nossa, que beleza, vou vibrar aqui com vocês. Novidades, caminhos abertos, possibilidades aí de êxito. E outra coisa, de propostas, assim, surreais para você. Você não vai nem acreditar. Na parte afetiva também, as coisas tendem a melhorar bastante. Vamos agora para Capricórnio. Capricórnio, oh, oh, oh. Novidades aí. Deixa eu te falar. Sai dessa vibe de tristeza. Isso aqui não te pertence. Tem coisa boa para você aí, notícias esperadas aí há tanto tempo chegando para você aí, para a tua alegria. Você que é devoto de Ogum São Jorge, já começa a agradecer nessa terça-feira. Você tem aí grandes possibilidades de vitórias neste dia. Covites aí também irrecusáveis. Vamos para Aquário. Opa, Aquariano, que maravilha, hein? União abençoada. Romance, amores abençoados. Coisas assim, surreais. Se você está num triângulo, vaza. Vaza desse triângulo que pode ser descoberto, viu, Aquário? Oh, estou falando a verdade. Não é para você. Não é para você e não é para você. Tá? Tem coisa boa vindo para você aí. Um amor surreal de conto de fadas. Conto de fadas não existe, tá? Mas você vai viver muito momentos bons. Chegando uma pessoa ou o reencontro de alguém do passado que você amou muito e ou ama, que está chegando aí com todas as bênçãos para fazer a diferença na tua vida. Vamos para Peixes. Pisciano, as dificuldades, elas vão passar. Sabe por quê? Porque você é sábio. Você sabe. Você rodeia, rodeia até chegar onde você quer. Então, no dia de hoje, tem mudanças, tem sim, que vai te tirar das dificuldades e te trazer, assim, uma paz intensa muito grande. Você está com um peso nas costas. No dia de hoje, você vai se livrar disso nessa terça-feira, tá? É só você confiar e vibrar nisso. Está pesado o fardo? Se livra dele. Não é botando na porta de ninguém, não, tá? Meus amores, como eu disse, o canal é de vocês. Tá? Curte, compartilha. Fala com os amigos. Lá nas consultas privadas tem umas promoções lá maravilhosas. Se você consultou, é consulente, indica uma pessoa, você tem um jogo de deck grátis. Né? Baratinho, baratinho. Entendeu? Você ainda sai ganhando, ainda ajuda as pessoas. Tá? Beijos de luz, gratidão a todos vocês. Amo, doro todo mundo. Todos que me assistem. Todos os meus irmãos, meus consulentes, meus amigos. Beijos de luz e até o próximo vídeo.